Música Que nada foi essa que fez a lua vida Diz que eu dava morrida de bola ou não lixão E foi morra nenhuma Coração de cego no Brasil tá fudido Que é o que a mão de Deus escolhe para abrir Então já não sei se devolver para chegar no futuro para lutar Vou brincar falar que o resultado eu não vou poder ver E a situação só piora E a situação A situação só piora Quem é da foragem que se encerra o pobre E na descartão a unidade empurrou no lixão As ilenas da alegria Exclusão de espetador Fiz e passou a janela Pelo limpejão No final das contas ele não vai reclamar A vida é uma desgraça Mas olha essas pessoas de baixo do viadundo Olha quanta gente já morreu De convite, de frio, de polícia, de abandono Meu amigo não é a casa mesmo Eu não sinto o meu DJ Zipo Simulenta emocional Ontem nunca existiu O descosto vai se encarregar de me levar A hora é de levantar e triste Vai pra casa se voar Rádio encarizados Deste louco átua Fecha o seu teclado Junto ao corrente Um monte de perturbado Desperado Violente e assassinado Para seu próprio prazer Ninguém tá ficando rico com essa porra Deste louco Tão uma coisa pra fazer Se nem me faz acontecer Tem muita gente aqui na minha situação Pra ver que eu sou a ver a vida de me dia Eu sou a luta por um dia sem pressão Teres os olhos se for na tua igreja Tuas mãos voltando a sua vida Para de me atrapalhar Tão uma coisa pra fazer Se nem me faz acontecer Perderado pra ser só mais um evento Rondindo uma replicando Que eles querem que sejam os inéditos e burras Não sei se você lembra de fizeram detonar Um anjo de inutilidade antiga com história Esse lado pode mentir Piscar o danço, ela vai ser Sobre como um grande seróis Vestipo dos arrecunzadores Desconsideram o papel do povo que amou tanto a história São os que carregam o preço fraco da mudança É o papel que mora no meu mundo Cada míssil disparado custa um milhão de dólares Ou seja, o governo americano gastou só em mísseis Quase 300 milhões de dólares em menos de 24 horas O conflito inventa bubanas Mas podres escusas Interesses calcarados Silenciam as denúncias O que serve do petróleo É só isso que interessa Terra o branco na terra Não há nada que os impeça Trava na vela na terra Lembra da mídia na cena A próxima vítima é o seu país Infiltrados, te descobrem Eles ganham, vocês morrem Que nasceu, já vou fugir É só dizer o que eles querem ouvir Até vocês chegarem a 51% Depois podem governar como um maluco de um trelo ardinho Se for o máximo ao castigote de uma classe média Acredito em tudo Acredito em tudo Acredito em tudo Tão perdido, são os três seguros Conspirar de olhência até vão perceber Acredito em tudo Acredito em tudo Acredito em tudo Acredito em tudo Mesmo meu dor de mentira O vencimento planejado Os índios de testos têm vida Dessa loucura estranha Eu vi a você Sua injeção absurda E a minha gente intermejou Mas a gente derrocha o medo É a minha gente intermejou Em seguida Já contamos com seu desprezo, não Se assustar com essa joia vai se arrebentar também Pra vocês é só angústia e barulho Antes de uma arma e um extremo vai calar o Senhor Nessa boca é um hino de nato Antimusica é o remédio pro meu anjo interior I'm a 50-year-old man who still plays black metal and grindcore Because I don't give a fuck Antimusica é umume, vou dar ovo para ti Virtual Com certeza A uma arma e um bom jogo, de Không silicone subterr depressed Não posso vergon Communications e tiny imens Vou dar ovo para ti Strength Eninhum no 근ico, de Fr Dont prima Não posso vergon коли depressão Mas quão olá rec し examination Criando, cumprindo, regra a direção real Voltando à necessidade de violação A vida não tem manual de instrução Pra quem quiser, meu truco pronto, o texto falatão Pássaro, paga intervenção, cumprindo Porque o punk já se resolveu Nos transformou, mas foi preciso ir além Pelo que eu jogo isso, eu sou o canso perdido Não vou te dar regra, eu vou dar tempo Sem ilusão, sem viagem Mas não há disso, só é corretagem Um delírio coletivo Dicas regras desse mundo Preciso, apesarente, para a roupa Preciso, subjulgada, para não se revelar E ainda agradecer sua condição Sua repressão, não encerra, mente espalha E sua sede de decratação Nunca chega ao fim Abaixar a cabeça e reze Para, que trabalham fazer? Pode, prejeção e poluição Ao serviço do poder Trabalhe, não prece, faça Até morrer As pessoas se aglomeram Com medo de ficar sem o ossinho Fisicórdia, não prece, faça Fisicórdia, não prece, faça Os ossos O barro é de matar Para um país Que corra? Que corra?